Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E vamos saber as informações desta manhã com a repórter Paola de Hort, que está no Palácio do Planalto. Oi, Paola, bom dia. Bom dia, Daniele. Hoje será a primeira vez em que o presidente em exercício, Michel Temer, se reunirá com todos os governadores para discutir o impasse sobre a renegociação da dívida dos estados com a União. Todos os 27 governadores devem estar presentes neste encontro. O governo tem o prazo de até o dia 27 deste mês para apresentar uma nova metodologia para a negociação das dívidas. O prazo foi imposto pelo Supremo Tribunal Federal depois que 11 estados entraram com pedidos de liminares pedindo para que essa dívida seja revista sem nenhuma sanção, já que no ano passado diversos deles tiveram as suas contas bloqueadas. O presidente em exercício, Michel Temer, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, devem apresentar um prazo de carência para os estados. E termina hoje o prazo para que os inscritos no ProUni apresentem os documentos que confirmam as informações fornecidas durante a sua inscrição. O programa Universidade para Todos deste ano oferece 125 mil vagas em 901 universidades particulares. O resultado da segunda chamada do ProUni deve sair no dia 27, mas quem não for selecionado nessa parte pode esperar a lista de espera que sai entre o dia 8 e 11 de julho. Mais informações sobre o ProUni no site prouni.mec.gov.br. Daniele? Obrigada, Paola, pelas suas informações ao vivo. Daqui a pouco a gente volta a conversar novamente. A maior parte dos empregos no país é garantida pelas micro e pequenas empresas. E um projeto do Sebrae, em parceria com bancos públicos, vai ajudar esses empreendimentos a ter crédito com melhores condições. Essa é a sinfonia da produção. Bronze, aço, alumínio, tudo vira matéria-prima, dá música que dá forma a peças de tudo quanto é jeito, de acordo com o desejo do cliente. A empresa já existe há 24 anos, hoje conta com 8 funcionários e produz peças para reposição no maquinário de grandes empresas. Já fez um empréstimo para investimento, eles compraram essa máquina aqui e já estão com o segundo financiamento aprovado. Logo, logo vai ter equipamento novo. E tudo isso com condições bem melhores que aquelas praticadas no mercado. Os pontos positivos é justamente a taxa do mercado, pela concorrência, pela pesquisa que a gente fez. Os juros são bem mais baixos. A gente consegue substituir as máquinas, a gente consegue gerar mais emprego, a gente consegue investir. Agora, empresas do mesmo porte que a do Kleber podem acessar uma linha de financiamento para capital de giro. Aquele dinheiro que é para usar nas despesas do dia a dia, como salários de funcionários, por exemplo. São 5 bilhões de reais disponíveis. Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT. 2 bilhões vão ser repassados por meio do Banco do Brasil e outros 3 bilhões pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. O limite de financiamento é de 200 mil reais por empresa, com prazo de pagamento de até 48 meses e 6 meses para começar a pagar. 30% dos contratos devem atender a microempresas que faturam até 360 mil reais por ano. Os juros devem ficar na média de 1,3% ao mês, ao passo que o praticado nos bancos privados pode passar do dobro. É necessário que as empresas estejam em dia com as suas obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias. Além disso, ela vai passar pela análise de crédito e a sua concessão se dará a partir desta análise que é feita pelos agentes financeiros. Como contrapartida, a empresa não pode demitir funcionários durante um ano. Se tiver mais de 10 empregados, além de garantir as vagas, ainda tem de contratar um menor aprendiz, jovem entre 17 e 24 anos. A novidade foi apresentada neste mutirão de crédito orientado em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. As reuniões também devem acontecer em outras regiões do país. E o SEBRAE também possui um fundo que os micro e pequenos empresários podem acessar para usar como garantia na obtenção do crédito. É um projeto integrado e que o SEBRAE entra com a novidade do FAMP, que é o fundo de aval para aquela micro e pequena empresa que não tenha garantias reais para assumir o financiamento, desde que assistida no crédito orientado, ela pode receber o aval do SEBRAE. São consideradas micro e pequenas empresas aquelas que fazem parte do Simples Nacional, com faturamento de até 3 milhões de reais por ano. Começa hoje a venda de ingressos para as Olimpíadas nos primeiros pontos físicos de venda e inaugurados no Rio de Janeiro. As bilheterias ficam no Leblon e na Barra da Tijuca. Ao todo serão 30 lugares de venda de ingressos no Rio e nas cidades do futebol. São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Brasília e Manaus. Lembrando que agora faltam menos de 50 dias para os Jogos Rio 2016. Além dos pontos físicos de venda, os torcedores podem comprar ingressos pela internet. Os detalhes estão em rio2016.com. E nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento ou às 11 da manhã com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti